Olá, senhoras e senhores palmeirenses, vamos voltar aqui a um assunto da semana passada, ainda vamos falar sobre Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, né, que a gente teve de muito. A gente teve dois na semana, óbvio que ia gerar assunto pro mês inteiro, né, mas vamos falar agora sobre o senhor Quinguinaldo, esse senhor aqui, o senhor é muito bonito, né, bem apessoado. Ele falou sobre as provocações nos clássicos, né, tanto no jogo do brasileiro quanto no jogo da Copa do Brasil, mas ele focou ali no brasileiro, né, enfim, vamos ver o que ele fala, talvez eu pause em algum momento pra questioná-lo, mas ele não vai me ouvir, então não faz diferença, mas vamos ouvir o que ele falou. E vai brigar até o fim aí em todas as competições. O que que aconteceu? Me fala uma coisa, vamos no primeiro jogo com Palmeiras, já que você tocou no assunto. 1x0, toma dois gols, você fica naquele estado, porque é difícil também, né, tomar uma virada no finalzinho do jogo, a cabeça do cara deve pirar e você sai do campo. O que que aconteceu? Muita provocação teve naquele jogo? Dos jogadores do Palmeiras, do São Paulo, que nem aí também é santo, lógico que provocam, falam uma coisa. É normal no futebol, gente, é uma coisa que faz parte do futebol, né? Teve muita provocação dos jogadores, que eu vi que vocês pegaram muito em cima do Gabriel Menino, ficou uma pressão muito grande, enfim. Porque, tipo, todo mundo vem me falar, e o time dele também, falando que eu não sei perder. Eu sei perder, eu perdi a final do Campeonato Paulista e fiquei quieto. E eles ganharam e ficaram falando um monte de bobagem. E, tipo, querendo ou não, a gente vê. Lógico. Então, já vem da final do Campeonato Paulista. Que é inacreditável, né? Ninguém imagina que o São Paulo perdeu pelo jogo. Ganha e fica quietinho, já ganhou, parabéns e tal. Até porque a gente, um ano antes, ganhou deles. Ele ganhou deles no Morubi. Ele foi campeão em cima dele. Ele não pode esquecer isso. E a gente comemorou na nossa, com o nosso torcedor. Eu não vou falar nada. Ele falou que... Ó, vou mandando... Tá vendo aí os prints? Tá vendo os prints? Sim. Eles comemoraram nada deles. Não zoaram nem um pouco, né? Inclusive, zoaram um influencer que chama de jogador. E zoou em coisa que nem tinha a ver, né? Que é o caso do Luciano aí, em relação ao Mundial do Palmeiras. Vai embora aí com o Santo Reinaldo. Vamos lá. A gente não ficou provocando o Palmeiras. Não ficou falando um monte de asneira aí. E eles falaram no Campeonato Paulista, então... Quem mais falou que você viu assim? Você fala pouco, né? Não, o Dudu, o Danilo. Danilo já deu entrevista falando que... Do Danilo tem um ponto que eu concordo. Que o Danilo teve o problema da homofobia, né? Inclusive, realmente ele... Aí passou do ponto. Passou aí da questão do futebol. Passou do futebol, passou do ponto. De resto, parça, aguenta. É só futebol. Passou do ponto do futebol, passou da questão social, eu concordo muito. O Danilo errou mesmo, viu? Não vou passar pano pra isso, não. Mas na questão do futebol, velho. Você não aguenta bebe leite. Um monte de corpo mais que... Dos tricas, né? É, isso aí, tipo... Fala, mas quer provocar? Não provoca falando essas coisas. Tem que saber ganhar. Porque se a gente fosse provocar ele na final do Paulista, que a gente ganhou também, a gente podia provocar, mas a gente não provocou, a gente comemorou, sabe? O Chuk e vocês conquistaram. Você acha que passou do ponto aí? É, aquela coisa também da resenha, da brincadeira e tal, aí talvez... Eu acho que passou do ponto e muito ainda, né? Porque não pode, tipo... Nossa equipe, a gente veio de um 3x1 e a gente perdeu uma final. E... Tipo... Gente, tá todo mundo bravo. Mordido, né? Todo mundo... Esse é o problema seus, parça. Mordido, e aí... Aí vê o adversário ainda querendo zoar, falar coisas que não deram. Mas no campo de jogo aconteceu alguma coisa assim? No campo de jogo? Não. Na hora do jogo, não? Não, até que na hora do jogo, não. Tranquilo. Só que depois, no final... Acaba o jogo. 2x1, Palmeiras. Que o Palmeiras virou, o Gabriel Menino chutou a bola e eu vi. Aí o Luciano viu lá do banco, chutou a bola no nosso torcedor e ficou gritando pro nosso torcedor. Tipo, e aí... Tipo, na nossa casa, eu não posso deixar fazer isso, sabe? E daí foi até uma brincadeira que eu fiz, né? Que deu a impressão que ele tava interrompendo a oração. Falei, Reinaldo ateu, né? Mas pelo que ele falou aí, teve uma provocação do menino pra torcida. Eu concordo se você tá vendo uma provocação de outro jogador pra sua torcida, você tem que cobrar mesmo. Só que eu tava no 2x0 do São Paulo em cima do Palmeiras, que foi perto da final da Libertadores, que o Abel Ferreira poupou os titulares, enfim, teve essa polêmica. O Luciano faz o segundo gol, se não me engano, e eu tava bem de frente, eu tava no Superior Norte, e ele ficou provocando, cara. Porque o Luciano, a gente sabe que é muito mais influencer, muito mais midiático do que jogador de futebol. E ele ficou provocando. E não vi ninguém querendo tretar, ninguém querendo brigar, não. Então, assim, vai querer criticar, vai querer falar, ô, fez isso, fez aquilo, mas tem que ver se o seu jogador não tá fazendo a mesma coisa, tá? Primeiro ponto aí, importante. Esse aí é o lance, né, Gabriel Menino, que aí só aparece ele rezando, agradecendo. Eu acho que isso é importante você falar, Reinaldo, porque nessa imagem aqui mostra. Ele chutou a bola de propósito no nosso torcedor, por mais que seja longe, morbi, mas a bola chega. E ficou gritando pro nosso torcedor, beleza? Você acha isso certo? Eu não acho, eu não vou chegar lá. Então cobra o Luciano na próxima. Na casa deles, ganhando, ganhar o jogo e chutar a bola nos torcedores, porque pode ter criança, pode ter idosos lá e a bola pegar e acontecer o pior. E aí eu não aceito isso, ainda mais dentro da nossa casa. Os caras falam que eu quero ser machão, mas não, não quero e não aceito. Pode ser quem for, podia ser o meu irmão, chutar a bola lá no nosso torcedor, não pode. E aí todo mundo acha que eu queria brigar por conta do resultado. Resultado o Palmeiras achou os dois gols lá e ganharam. Palmeiras achou. Olha os números, as estatísticas do jogo aí. O Palmeiras achou, achou os dois gols. Olha aí. Que é, tipo, qual foi o lance que o Palmeiras... Um cruzamento que o cara que acertou a bola na trave, só. Mas qual foi os outros lances que o Palmeiras entrou, assim, saiu cara a cara do gol? Não, nenhum. E, tipo, no primeiro tempo a gente teve vários que podia uma bola que... Sim, sim, o São Paulo deveria, deveria ter matado o jogo no primeiro tempo, mas foi incompetência, cara. Aceita a sua incompetência, parça. Dei pro Nestor, que o Nestor chapou errado. Bola dentro da área ali, uma que o Igor Venício errou o domínio e teve várias chances. Mas o Palmeiras teve o quê? Bola parada. Que um cara que bate bem, bola parada, de canhota. Que a bola voltou do escanteio, ele acerta uma bola de direita na cabeça do melhor cabeceador deles e fizeram tudo na sorte. Mas deu bobeira na marcação. Sim, mas aí, tipo, aí quer ficar depois que virar e falou... E, tipo, todo mundo tava falando que eu tava fazendo cera. Não vale mais, né? Tá bom, Reinald, tá bom. Então quer dizer que o time do São Paulo é santo, não briga, não provoca, não xinga ninguém. E o do Palmeiras são os piores seres humanos da história, né? Aí, meu Deus, comenta aí o que vocês acham, mano. Acho que tem mais coisa aí. Inclusive, passa lá no De Lavada Podcast, que é um podcast bem legal aí do Capelano, do Ulisses, né? É um podcast que a gente já usou bastante coisa aqui. Os caras são muito gente boa. Passa lá e, sei lá, dá risada do Reinaldo ali, porque, mano do céu... Isso porque eles ganharam o último jogo, hein? Ganharam na Copa do Brasil, mas a gente tivesse perdido também. Meu pai do céu. Mas tá bom. Comenta aí, se inscreve no canal e é nóis. E aí, você vai. E aí, você vai. Obrigado.